Olá, eu sou Lília, do canal Lília Ferreira Artes, e eu vou mostrar uma encomenda de cabecinhas para batata pringles ou nutella, a cliente que vai fazer essa parte, eu vou fazer só as cabecinhas. Aí é do tema confeiteira, aí eu já fiz. Eu resolvi, gente, gravar rotina de encomenda, porque às vezes a pessoa, né, não sabe como que é o trabalho da gente. Eu, gente, eu trabalho com cabelo e unha. Eu faço penteado, eu trabalho com cabelo, eu faço unha, mas só que eu gostaria de migrar para o outro ramo, que é o que eu estou fazendo intermediário. Aí o que eu faço? Estou fazendo personalizados e personagens para a festa. Faço também lembrancinha de casamento, lembrancinha de 15 anos, só que como eu não gravo, ninguém sabe o que eu faço, né? E é muita correria, às vezes a gente não tem tempo de tirar foto de tudo, 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 tudo. Então, eu resolvi gravar. Olha, eu já fiz as cabecinhas. Olha, eu já fiz as cabecinhas de feltro com enchimento. Aqui foi o lugar que eu enchi, só que aqui vai vir o cabelo. Como essa menininha, ela... Eu tô fazendo como se fosse a menininha que vai fazer o aniversário. Como ela tem o cabelo liso e castanho, eu vou fazer assim, com essa lãzinha que eu já deixei. Eu gosto de fazer a produção assim. Eu faço uma parte, vem, enche as cabecinhas, faço o olhinho, tá? Fiz todos. Vim, fiz os chapéuzinhos, olha, de feltro. Aí eu fiz todos os chapéuzinhos, olha. Fiz todos os chapéuzinhos. Aí eu venho, faço os cabelinhos, já tá todos os cabelinhos amarrados. São oito. Aí agora, eu tô na partezinha do laço. Aí eu vou fazer todos os laços pra todas as bonecas. Eu tinha mandado pra ela essa daqui. Olha, eu tinha mandado essa daqui pra ela aprovar. Ela é de cabelinho cacheado. Dá pra ver? Ela é de cabelinho cacheado. Aí ela aprovou. Aí eu fiz no tom, que eu não tinha o tom já do cabelinho. Eu fiz só pra aprovação. Aí eu fiz também esses... Ai, esses meninos. Ai, eu achei que ficou tão fofinho. Pra tubete. Ela quer colocar esses chapéuzinhos de confeiteiro no tubete. Ai, eu acho que vai ficar tão fofinho. Aí... Aí aqui, ó, como que vai ficar. É, gente. É uma confusão, um tanto de coisa. Olha, vai ficar assim. A menininha. Ai, eu acho que ficou tão fofinho. Dá pra colocar, igual eu falei, dá pra colocar num... Num... Cofrinho, Nutella, batata Pringles. Tubolata. O que você achar melhor. Aí... Eu vou... Vim com o restante, que tem outra encomenda. E aí eu vou... Mostrar como também tá em andamento. Então, ficaram assim. Todas as menininhas. O pacotinho que eu já tinha feito. Aí eu vou embalar isso aqui tudo. E a minha outra encomenda. Esse menininho. A cabeça do menininho. Que é um menininho que vai visitar a fábrica de chocolates do senhor Wonka. E esse pedido é da Dani, do canal Amininha Especial. Aí eu vou também colocar aqui, na descrição do vídeo, o link lá do canal dela. Que ela tá nos preparativos do... A fantástica fábrica de chocolate. E aí eu fiz também... Fiz essa barra, né? Esse ticket dourado. Só que... Na verdade, isso aqui é um porta-barra de chocolate. Eu coloco aqui o zíper em cima, né? Como eu acho melhor pra você vir assim com a barra, né? E eu fiz ela no TNT dourado. Olha... E no feltro pra ser a barra. Que é como se tivesse rasgado para comer a barra. Aqui, olha... É colado. Eu só deixei essa parte assim aberta. Pra como se fosse mesmo a embalagem da barra de chocolate. Aqui... Aqui eu tô pensando em pôr alguma coisa. Ainda não sei o que eu vou colocar. Mas vocês vão ver lá no canal dela o que que chegou lá. Não coloquei aqui escrito o Golden Ticket, né? Não coloquei, não coloquei escrito nada. Por quê? Vai que ela quer colocar aqui, igual eu vi ela, com os apliques espelhados. Vi. Vi o Onca. Não sei. Aí eu vou deixar mais livre. Aí eu fiz quatro. E esse do menino, eu acho que ela vai colocar numa Nutella. Não tenho certeza. Mas lá no canal dela vocês vão ver. Gente, eu tô testando fazer o vlog. Então, eu encerro. Agradeço muito por vocês estarem aqui. Obrigada a todos os inscritos. E aqui eu vou deixar a descrição tanto do canal dela, quanto do meu Instagram. Aí qualquer coisa é só eu chamar no meu Instagram. Beijos. Beijos. Tchau.